Confira agora algumas especificações técnicas. Confira agora algumas características do produto. A chipeira 3G32 Portas Gateway é baseado em asterisk, e tem uma interface gráfica amigável, e design modular exclusivo, a ponto dos utilizadores poderem facilmente configurar suas funcionalidades. A chipeira 3G32 Portas Gateway, possui hot-swap para os cartões SIM, e Módulos e é compatível com asterisk, elastics, 3CX, 3 switches e qualquer outro SIP server. Para saber mais, inscreva-se em nosso canal e deixe seu like. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho